Oi, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre uma pergunta que muita gente tem me feito sobre quanto custa viajar para a Disney. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre quanto eu gastei a primeira vez que eu fui para a Disney com a minha irmã em julho de 2016. Nós fomos dia 23 de julho e voltamos dia 31 de julho. Deu 9 dias e 8 noites. Nós compramos tudo com a CVC, com essa agência de turismo, mas eu fui comprando aos poucos. Cada vez que o dólar dava uma baixada, eu ia na agência e comprava alguma coisa. A primeira coisa, então, que eu comprei foi o voo. O voo por pessoa, nessa metade do ano de 2016, custou R$ 1.900 para cada uma. Depois de uns dois meses, eu fui na agência e comprei o hotel. O hotel que nós compramos foi o Monumental Moviland, que fica na International Drive, que é uma avenida bem movimentada, com bastante lojas, outlets e restaurantes. Então, é bem legal ficar hospedado nessa avenida. O hotel, naquela época, nós pagamos para oito diárias R$ 1.900,00, para nós duas. Também compramos o seguro de viagem, que custou R$ 110,00, para cada uma. E o transfer, que é o transporte do aeroporto para o hotel e do hotel para o aeroporto. Custou R$ 300,00, para nós duas juntas. Tanto a ida para o hotel, quanto a volta depois para o aeroporto. Os ingressos da Disney foi a última coisa que eu comprei. Eu comprei uma promoção que tinha quatro parques da Disney, os quatro parques, e ganhava mais dois. Então, nós fomos nos quatro parques e repetimos os dois parques que nós mais gostamos. Então, foram dois dias de Epcot, aquele parque da bola, dois dias de Magic Kingdom, que é o parque do Castelo da Cinderela, um dia de Animal Kingdom e um dia de Hollywood Studios. Esses seis dias de parque deu R$ 1.890,00 para cada uma. Então, somando o voo, o hotel, os seis dias de Disney, o seguro de viagem e o transfer aeroporto até o hotel-aeroporto, deu R$ 5.150,00. Isso quando o dólar estava em alta, estava em torno de R$ 13,70,00. Então, mas a gente pesquisou bastante o planejamento da viagem. Começou com dez meses antes da viagem e eu comecei a comprar a partir do voo seis meses antes de nós viajarmos. Então, teve muito planejamento. Lá em Orlando, nós gastamos, nós levamos cada uma mil dólares. Isso na época dava R$ 3.700,00. mil dólares naquela época. Nós andamos de táxi duas vezes para ir até o Walmart. O táxi ir e volta para o Walmart deu R$ 30,00. Então, duas vezes R$ 60,00. Teve um dia que nós não tínhamos mais transporte do hotel, transfer do hotel, da Disney de volta. Então, a gente teve que pagar um táxi. Esse transporte custou R$ 50,00. Isso foi bem caro. Sobre o transporte para a Disney, o hotel esse que a gente ficou, ele tinha um transfer, um transporte que levava nós para os parques. Ele tinha dois ou três horários que saía por dia e levava até o Epcot. Daí do Epcot nós pegávamos outros transportes da Disney mesmo, que é tudo gratuito, para ir para os outros parques. Então, a gente não gastou com transfer para ir até a Disney. O único dia que nós gastamos foi esse dia, que a gente ficou até mais tarde no parque e não tínhamos mais como voltar para o hotel. Então, foi necessário pegar esse táxi, que custou bem caro, R$ 50,00. Mas nos outros dias, então, não teve gasto nenhum. Também compramos um ticket para andar num ônibus de turismo que passa pela International Drive, que é o chamado de trolley. Esse ônibusinho, ele vende o ingresso por dias e tem alguns pontos de venda na International Drive. O nosso, nós compramos na farmácia Algreens, que era do lado do nosso hotel. Nós compramos esse ticket de sete dias e andava ilimitado. Podia andar quantas vezes tu quisesse no dia durante esses sete dias. Esse ticket de sete dias custou R$ 12,00. Também nós fomos na Roda Gigante, no Orlando Live, custou R$ 28,00. E também andamos no balão da Disney, que fica na Disney Spring. Esse balão, o ingresso para subir nele é R$ 18,00. E de comida, nós gastamos, em média, R$ 300,00 cada uma. Então, somando esses gastos de táxi, do tiquetezinho para andar no trolley, na Roda Gigante, no balão da Disney, e da comida que nós consumimos, nós gastamos R$ 470,00. Multiplicando pelo dólar, o preço do dólar na época, que era R$ 3,70, então nós gastamos em reais R$ 1.731. Também nós gastamos lá, nós gastamos um pouco no cartão de crédito. Nós gastamos, em média, R$ 143,00 no cartão de crédito, o que equivalia, na época, a R$ 530,00. Então, assim, somando o voo, o hotel, ingressos da Disney, o seguro viagem, o transfer, os nossos gastos de táxi e as outras atrações que nós fomos, na Disney Spring, na International Drive, de comida e as coisas que nós compramos lá com os mil dólares que nós levamos, tudo junto, somando com o dólar a R$ 13,70, deu R$ 9.400,00 em média. Isso, em julho de 2016. Agora, em janeiro de 2018, eu e meu marido, nós vamos de novo, eu vou de novo pela segunda vez para Orlando, e eu vou falar para vocês um pouco do que a gente já comprou e quanto custou para vocês terem uma ideia do valor atualizado. Primeiro, então, a primeira coisa que nós compramos foi o voo. O voo foi bem mais caro do que a outra vez, custou R$ 3.500,00 para cada um. Então, deu uma diferença bem considerável, apesar do dólar ter baixado um pouco. O dólar está em média para a compra de R$ 13,40, R$ 13,50, então eu calculei os nossos gastos considerando o dólar a R$ 13,50, um pouquinho mais baixo da outra vez que nós fomos, mas mesmo assim, saiu bem mais caro o voo. Então, o voo para cada um de nós, R$ 3.500,00. Também comprei o voo com a CVC, nesse cartão, um cartão que a CVC tinha, não tem mais, que fazia em 12 vezes sem juros e sem entrada. Eles tinham esse cartão, mas agora eles cancelaram, não tem mais esse cartão, mas dá para fazer em 10 vezes, mesmo assim, sem juros e sem entrada. O hotel deu uma melhorada no preço. O hotel eu comprei com a agência Victor Travel, de Porto Alegre, custou R$ 1.900,00, o mesmo valor da outra vez, porém agora serão 11 dias e 10 noites, nesse mês de janeiro. Então, deu uma diminuída um pouquinho no valor. O parque, os parques da Universal, que a outra vez eu não tinha ido, agora nós vamos. Então, dois dias de parque da Universal, R$ 950,00 para cada um. E como eu já fui outra vez seis vezes entre os parques da Disney, desta vez a gente vai só do dois dias de parque de Disney. Dois dias de parque de Disney deu R$ 632,00. Esses ingressos eu comprei direto em Orlando. Agora, outras atrações que a gente vai fazer nas atrações da Orlando Eye, que fica ali junto com a Roda Gigante na International Drive, que é o Sea Life, que é um aquário que tem junto com a Roda Gigante, e Madame Tso, que é um museu de cera. Agora, essas três atrações eu comprei aqui no Brasil, na agência RST, custou R$ 141,00 para cada uma, as três atrações junto. O seguro viagem, para cobrir desde o momento que a gente sai do aeroporto em Porto Alegre, até a nossa volta, a nossa chegada no aeroporto aqui em Porto Alegre, vai custar R$ 386,00 para nós dois juntos. R$ 386,00 para nós dois juntos. E o transfer do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto, continua a mesma coisa, R$ 300,00 para nós dois juntos. Então, assim, somando os gastos que nós já tivemos comprando o voo, o hotel, ingresso da Universal, os dois ingressos, dois dias de Disney, essas atrações da International Drive, que fica na Orlando Eye, e seguro viagem e transfer, até agora, deu para cada um R$ 6.868,00. Então, esse é um gasto já fixo que a gente já tem. E as próximas despesas, depois eu posso contar para vocês quanto que a gente gastou, de quanto que a gente vai levar para gastar lá em Orlando, ok? Eu espero que vocês tenham, tenha sido útil esse vídeo para vocês, tenha esclarecido algumas dúvidas, porque muita gente tem me perguntado, alguns já me perguntaram da outra vez, assim fica mais claro para esclarecer para vocês quanto custa cada coisa. Lembrando que eu não comprei tudo junto, não foi um pacote, eu fico pesquisando para ver quanto que vai baixar, quanto que baixou, e vou comprando aos poucos, não compro tudo junto. Quando a gente pesquisa, acaba saindo bem mais em conta, bem mais barato. Dessa vez, eu peguei um pouquinho com cada agência, o que estava mais barato, eu pegava com uma, o que estava mais barato com outra, eu pegava com a outra, então, acaba saindo bem mais em conta. Se foi útil essas dicas para vocês, se esclareceu algumas dúvidas, curta ali embaixo, então, para mim. Quando a gente for para Orlando agora, a próxima vez eu vou fazer outros vídeos das atrações que tem por lá, das compras, das lojas, dos outlets que nós vamos ir, ok? Muito obrigada, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho